O estado de Rondônia apresentou uma queda de 58,7% nas inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021, com relação à edição de 2020. Ao todo, 28.705 pessoas pagaram a inscrição, o menor número registrado em pelo menos cinco anos. Dos 24 municípios com inscrição, Porto Velho lidera o ranking, com 12.001 candidatos, seguido por Giparaná, com 2.323, e Cacoal, com 1.938. A queda vertiginosa no número de candidatos acompanha o panorama nacional. Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP mostram que, em todo o Brasil, o número de inscritos é o menor desde 2005. Inicialmente, 40.692 pessoas solicitaram a inscrição em Rondônia, e apenas pouco mais da metade chegou a pagar a taxa de R$ 85,00. Considerando que todos os anos, a abstenção, a quantidade de pessoas, vão realmente fazer a prova pode ser ainda menor. O MEC ainda não se manifestou sobre a grande baixa no número de inscrições no certame. O MEC ainda não se manifestou sobre a grande baixa no número de inscrições no certame. O MEC ainda não se manifestou sobre a grande baixa no número de inscrições no certame.